Oi gente linda, bem vindas a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deporinha O vídeo de hoje é um vídeo de achadinhos, do jeito que a gente gosta, lá na Utili Rocha Na Utili Casa de Rocha Miranda Foi a Rocha Miranda e vi umas coisinhas bem interessantes Gravei pra vocês e quando eu cheguei em casa, quando eu fui editar o vídeo, vi que não tinha feito a abertura E nem a finalização Então estou fazendo a finalização agora com vocês e vamos pro vídeo Se você é novo, nova, está chegando por aí, seja muito bem-vindo Se gostar do conteúdo, deixa o likezinho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos Ah, deixa eu falar com vocês também, que amanhã, dia 2 de dezembro, eu estarei fazendo um sorteio lá no Instagram Então, ainda dá tempo, se você não me segue no Instagram, vou deixar passando aí Tem uma regrinha lá muito simples e vocês já estão participando do sorteio Eu vou deixar passando aí a foto, né? É um kit maravilhoso de suplá, vem 4 suplás, 4 anéis para guardanapo Pra sua mesa natalina ficar, ó, daqui É uma colaboração da nossa parceira, a Estilo Crochê, minha amiga Tânia Doou esse kit pra nós sortearmos pra vocês Então, vamos pro vídeo Olha, menina, esses pratos de porcelana aqui na Utili Rocha Fili Casa de Rocha Miranda 8 reais Olha, cresso, rosa, branco, vermelho Crescinho bom, né? O prato raso como fundo, o mesmo preço, 8 reais Os pães de pratos natalino também Tá com promoção, 5 reais De 6 por 5 reais Olha que graça Aqui também tem uma feirinha de panelas pra caldos, 20 reais Tem esses assentos aqui, ó, pra cadeira, 10 reais Tem também esse kit aqui de lençol, ó, 4 peças, casal, 30 reais É de microfibra Olha, essas banquetas abaixaram de preço Tá 40 reais com esses pés palitos Tem estampadas, tem lisa Lindas, né? Olha ali as lisas, tem várias cores Por conta da música, vou ter que narrar, tá, gente? 40 reais A toalha de mesa natalina redonda tá 35 reais E a quadrada de 1,40 por 1,40, 30 reais 15 reais as capas de almofada de natalina Vou deixar passando aí pra vocês Capas pra cadeira também Abaixou, tá 15 reais Essas lisas, várias cores E tem essa aqui, ó, veludada, 20 reais Olha que linda essa cinza Olha, aqui também tem esse joguinho aqui, ó De tigelas Que tá 25 reais com 3 Abaixou Essa aqui, olha, tá 20 reais Vem uma caneca e um bowl A caneca bem grande Vou abrir pra vocês verem E são todas essas cores Olha que lindas Olha aqui, tá vendo? É que eu tô com uma mão só Segurando o celular E mostrando a outra Não dá pra tirar Achei uma ótima opção de presente, né? Se você quer dar uma lembrancinha Já dá uma coisa bem útil E lindas essas cores Achei lindo esse kit aqui De porcelana 15 reais esse conjunto A xícara e o pires Tem também essa aqui Cinza, tá linda, né? Essa tá 25 reais o conjunto O pires e a xícara Esse pires preto com charme, né? Aqui tem esses conjuntos De xícara e pires 13 reais Essa branca e rosa Tem essa amarelinha 20 reais A preta, olha que graça Rosa, vermelha A branquinha também tá linda Tem esse aparelho de jantar aqui 100 reais com 20 peças E tem esse lá em cima Tá 200 reais Com 20 peças também Olha que graça Esses pisos pra porta Esses tá 20 reais Os natalinos E aqueles normais 10 reais Olha que gracinha Tá muito bonitinhos, né? Esses com efeito natalinos Tá mais caro Mas tão muito bonitinhos Aqui também tem esses espelhos De parede quadrada Tá vendo? 35 reais Tem esses quadros E aí tem vários preços Tem de 20 De 30 Esse porta-retrato 35 Olha que lindo Esse caminho de mesa Esse tá 20 reais Tem ele assim Rose gold E tem assim Dourado Olha que lindo Olha esse cachepol Que lindo 30 reais Olha Qualquer um desses aqui Olha esse Que graça aqui Esse tá 40 Esses pequenininhos Esses pequenininhos Aqui tá caro Gente Tá 35 reais Esses daqui 30 São bem pequenininhos Vou deixar passando aí Essa decoração aqui De natal Que tá bem lindinha Gente Olha essas capas aqui Essas almofadas de paz Que lindas Aqui tem essa escultura Olha Bem trabalhadinha É 60 reais Aqui diz Que é o presépio Da Santa Ceia Olha os detalhes Esse é o presépio Da Santa Ceia Segundo Vince Também tem essa aqui Que é a Santa Ceia O pergaminho De Vince Também E tá 50 reais Essa árvore de cerigira Decorativa Tá 50 reais Tem essa casinha aqui De Papai Noel 20 reais Tem também Esses enfeites Com suculenta 15 reais Tem as canecas De Natalinas 20 reais Tem essas árvores Aqui 6 reais Cada uma Esse gasteçal maior Aqui Tá 13 reais E tem o menorzinho Que tá 8 reais Olha que graça Esse porta talher Natalino É uma botinha Que gracinha Tá sem o preço Tem também Esse porta vinho De feltro Que lindinho 15 reais Esse porta talher Tá 7 reais E dá um charme Na mesa Os pratos 18 reais Tanto fundo Quanto raso Tem também Essa árvorezinha Aqui Olha 80 reais Olha como é Que fica ali O porta vinho Lindo né Pra dar um presente Fica um charme Na mesa Tem esse porta Condimento Com 3 peças E colherzinha De plástico 25 reais Tem umas coisas Que eu achei Cara aqui De plástico Olha Essas mesinhas De 200 reais Tá por 130 Tem essa pretinha Essa amarela E elas são espelhadas Olha que lindinhas E olha aqui Como fica Aquela capa De cadeira De 15 reais Lisa E aqui ó Tem o conjunto Daquela xícara Que eu mostrei A vulsa Aqui é um conjunto Com 4 80 reais Serve 4 pessoas É um jogo Pra chá E a cerâmica Fosca Aí tem esse aqui Também Pra café Com 6 peças E é o mesmo preço Na verdade 12 né São 6 xícaras E 6 pires Tem esse outro Formato aqui Mesmo preço 80 reais E tem esse também Tem também Esse kit Com 3 potes 70 reais De vidro Tem esse âmbar Aqui 100 reais Com 3 E esse azul Também Achei caro Esse kit Aqui com 3 Tigelas Rosa A tampa Tá 70 reais 3 tamanhos Diferentes Achei lindo Também Esse porta talher Aqui De bambu Né Olha Com essa alça De madeira Achei caro Né 90 reais Mas tá muito Lindinho Olha São 4 divisórias Tem esse espaço Aqui maior Pra você botar Faca Né E essa alça Olha Ela é Dobrável Você dobra Que facilita Né Na hora De guardar A alça É essa madeirinha Branca Que deu um charme Né No bambu Meninas Esse foi o vídeo De hoje Hoje eu achei Muita coisa cara Mas tem uns achadinhos Aí Então foi isso Gente linda Por aqui Encerro o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Do que a gente viu Lá na Ultime Casa Beijos E até o próximo vídeo Eu espero você Por aqui Tchau Tchau